Olá! Neuroanatomia e neurofisiologia, palavras estranhas a maior parte das pessoas, mas será que seria interessante eu conhecer o significado delas para entender melhor o meu cão e como educá-lo? Você sabia que existe uma região cerebral que é a mais importante para todos os comportamentos? Você sabia que essa região cerebral, ela controla as emoções, desde emoções de medo, de agressão, e inclusive as boas emoções que levam ao aprendizado por prazer? Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto com fundamentação, conheça o meu e-book gratuito. E aí